I think you should, I mean I really think you should Salve, salve rapaziada! Tudo suave, como é que vocês estão? De buenas? Rapaziada, eu vou estar fazendo aqui, ó Um lugar top pra estar colocando as máquinas, beleza? Espero que vocês gostem, hein? Curte o vídeo aí, ó Tamo junto, não é mesmo, João? Verdade, Xandão! Tamo junto! É nóis! Eu vou estar assistindo de camarote! É isso aí, viu, rapaziada? Vocês vão fazer a mesma coisa que eles vão estar assistindo de camarote aí? Porque o João já está assistindo, hein? Daí, depois dessa aqui, nós vamos... É... Plantar algodão pra nós estar colhendo algodão insano, hein? Então, espero que vocês gostem do vídeo aí E espero contar com a presença de cada um no próximo vídeo, hein? Valeu! Não é mesmo, João? É isso aí, rapaziada! Deixa o like, se inscreva no canal! Tamo junto! É nóis! É isso aí, João! Valeu! Curte o vídeo, rapaziada! E... Fumo! E... Fumo! E... Fumo! E... Fumo! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí